De 2019? De 2019. O que você acha? 2019? Ô, Fael, foi, Vini? Nem ele sabe. Nem você sabe, caralho. Mano, foi 28 de fevereiro, mas eu acho que essa conversa foi em 2019 ainda. Foi o dia que você falou, caralho, o vlog tá mudando agora. Mudou. Aí eu fui e viajei, mano, com a galera. E nessa viagem pro Rio que a Laude foi lançada, mano. Quando a Laude lançou, que a gente gravou os vídeos lá, pá, voltou, já que a gente tava todo mundo entrosadão. A gente pegou uma casa no Rio que o PH tinha fechado pra gente, pra gente fazer as gravações. Voltei 100% animado, mano. Falei, mãe, acho que agora vai dar certo a parada. E dito e feito, mano. A gente voltou, quando lançou o canal da Laude, estourou pra caramba. Mano, o canal da Laude estourou muito, mano. Por que o canal da Laude estourou tanto assim, você sabe? Só do Free Fire e por causa que eu acho que na época ninguém gravava junto, trocando a ideia. E aparecendo. Aparecendo. E um batendo a gameplay, um do lado do outro, eles falando, tá vendo? Zoando, pá. Mano, a galera falou, mano, é isso. E aí eu já voltei pra casa, falei, mãe, minha vida mudou, agora tô falando de verdade. A gente gravou lá, tá dando tudo certo. Agora tô de verdade. E agora você vai ver quando vai lançar. Mano, todo empolgado, véi. E aí minha mãe e meu pai, meu pai 100% leigo nessa área de game. Só falou assim, quero ver acontecer, mas por enquanto não tô vendo. E minha mãe, tá, Vitor, e aí? Mano, chegou o dia do lançamento. Tipo assim, meu YouTube bombou. Peguei tipo 100 mil inscritos em uma semana, assim, rapidasso. Caralho, mano. Peguei, peguei muitos seguidores no Instagram, a gente bombando nas redes sociais. Todo mundo falando, pô, que da hora, você trabalha com jogo, você trabalha com jogo. E aí eu comecei a entender mais essa área, comecei a estudar pra caramba. E jogar o Free Fire, fazendo vídeo e tudo mais. Comecei a entrar num ritmo diferente. E aí a gente foi, teve que mudar pra São Paulo, mano. Quando eu mudei pra São Paulo foi muito difícil. Mas você morava onde? BH ainda. BH? A gente gravou tudo, voltou pra BH, passou dois, três meses. Deu tudo muito certo em relação ao lançamento do time. A gente viajou de novo pra fazer mais umas gravações. Nisso a gente ia ficar viajando e voltando pra casa. Só que nisso minha mãe já viu que tava dando certa parada. Que começou a ver gente, a galera começou a saber quem que eu era. E eu falei, viu mãe, tá dando certo. Só que nisso, mano, nessa época a gente não tinha dinheiro. Não tinha uma parada que você falava, pô, vinguei. A gente ia ter que correr atrás. O Free Fire era novo, a gente tava novo na parada e a gente ia ter que correr atrás. A gente que se vira. Vambora, vambora. E aí, mano, veio a notícia aqui do nada. A gente conseguiu o patrocinador de stream, que na época era a Nimo. Que ia patrocinar pra gente a casa, pra gente se mudar pra São Paulo e tudo mais. E que a gente tinha uma semana e meia, tipo, pra mudar. Nossa, nossa. E aí eu tinha que falar com a minha mãe e com o meu pai, mano. Você ia vir pra São Paulo? Que eu ia vir pra São Paulo. Isso aqui não queria, né? Mano, eu tava louco pra vir. Sério? Não queria o caralho. Mano, é porque às vezes São Paulo é uma parada que pode, tipo... Ah, eu gosto muito de BH. Não dá pra sair daqui, não? Pô. Pô, uma moleque novinho, ganhar dinheiro jogando. Na época, era isso ou isso, mano? Eu fiquei tanto tempo falando com meus pais que ia acontecer, que quando eu ia ver acontecer, se eu falasse não, tá ligado? Ia ser meio hipocrisia minha. E aí eu falei com a minha mãe e ela falou que, a princípio, que ia liberar só se eu viajasse, mas ficasse voltando. Não ia morar, tá ligado? Não era assim que funcionava. Porque ela não tinha visto ainda dinheiro e tal, entrando em casa. Você não chegava, você viajava e não voltava pra casa com grana, vamos dizer assim. Você voltava só com pouco. Eu falava com minha mãe que eu ia sempre ajudar em casa, mas na época eu não tinha dinheiro pra ajudar em casa. Era o comecinho, né? A gente tava ganhando dinheiro, tipo assim, que os próprios donos tiravam pra falar, mano, isso aqui vai ser ajuda de custo pra cada um. Sem comer, pá. Exato, e vamos fazer a parada vingar. Se isso aqui estourar, vai dar bom pra todo mundo. Se não der certo, a gente tentou, tá ligado? A Laude começou com cerca de oito, nove pessoas no máximo, mano. E aí a gente viajou e falou, mano, bora fazer acontecer então. Já era, já era. Nisso, a Laude já tinha crescido. A gente chegou com o GS, com a Babi, a galera começou a chegar na Laude e começamos a gravar vídeo, mano. Começamos. E nisso eu já tava em São Paulo. E minha mãe viu que eu não tava voltando tanto. E aí eu falei, mãe, eu não vou conseguir voltar, a gente tá gravando aqui, tá insano. A gente começou a fazer live, eu comecei a ganhar dinheiro. Eu nunca tinha ganhado esse dinheiro antes. Tipo, a gente ganhou dois mil dólares no meu primeiro contrato de live. A gente ganhou esse dinheiro e eu falei, mãe, eu nunca vi esse dinheiro na minha vida. É dez mil reais que eu tô ganhando, porra mesmo. Do caralho. Porra mesmo. Aí ela falou, estourado, você tá estourado. Porra, dez mil conto por mês, meu parceiro. Aí ela falou assim, eu sempre soube, Vitor. Você lembra quando eu deixava você jogar de madrugada, meu filho? Eu vinha. Eu vinha que você tava acordando. Não, chutou, mas tá funcionando. Tá mesmo? Ah. Foi? Ele vai conectar aí. A sua mãe sempre falava. Mano. Confirmo. Eu sempre falei pra você, meu filho. Mas ela sempre foi rígida, mas tipo, ela sempre me cobrava numa parada que eu sabia que era certo dela cobrar por preocupação. A idade chega, mano. Você começa a ver que tipo, a realidade tá aí. E mano, você não vai ficar com 20 anos mais pedindo sua mãe dinheiro pra você dar um rolê, tá ligado? Pra fazer as paradas. Você já tava com 20? Eu já tava com 19, 19, 20 anos. Mano, não tem nem ideia de espaço-tempo assim, pra falar a verdade. Caralho, mano. Mas é muito louco como que a Laude era visionária, né, mano? Muito, mano. BH, filho da puta. Ele já tava, já tipo, falando, mano, esse bagulho vai virar. Então, vamos lá.